Galera do nosso canal, você está em dicas de direito eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre o recurso contra expedição de diploma. Muitos acham que, na verdade, esse não seria um recurso, e sim uma ação eleitoral. Uma coisa que é discutível, mas independentemente disso, vamos tratar das hipóteses. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inegibilidade superviniente ou de natureza constitucional ou de falta de condição de elegibilidade, tá? Inegibilidade superviniente é uma condenação que surgiu depois, né? O de natureza constitucional, por exemplo, seria, por exemplo, o candidato ser analfabeto, tá? Ou falta de algumas condições de elegibilidade, beleza? Aqui, eu juntei aqui para vocês do código uma série de jurisprudência. Fala, por exemplo, que no caso da ausência de desincompatibilização de fato do serviço público configura a inegibilidade superviniente, apurava em sede de recurso contra expedição de diploma. Então, esse é um acórdão de 2019, é bem recente. Então, se descobrir que a pessoa não afastou do serviço público de fato, né? Apenas fez o pedido e continuou trabalhando, dá sim para fazer esse recurso contra expedição de diploma. Outra hipótese também que foi assentada é a inexistência de preclusão de inegibilidade constitucional. Tá? Quando a inegibilidade já está fixada na Constituição. A exemplo que eu falei para vocês do candidato ser analfabeto. Pode ser alegado nesse recurso contra expedição de diploma. A condenação também pode acontecer na condenação criminal transitada em julgado após o pleito e antes da diplomação. Pode embasar o recurso contra expedição de diploma. Então, tem que ser após o pleito e antes da diplomação para embasar o recurso, tá bom? Então, o cara foi eleito, por exemplo, prefeito e depois das eleições transitou em julgado a decisão condenatória e ele pode, no caso, o interessado pode propor esse recurso para impedir que esse prefeito condenado tome posse no cargo. Mas só com decisão transitada em julgado, viu? No caso, já fixou a competência, né? Do TSE. Ah, esse acordo aqui também é muito interessante. Ele é de 2011. Ele fala que o prazo para a propositura do recurso contra expedição de diploma tem natureza decadencial, mas a superveniência do recesso forense autoriza a prorrogação do seu termo final para o primeiro dia subsequente, tá? Como a gente já falou isso no vídeo, o recurso contra expedição de diploma, ele vai pegar o recesso e também a suspensão dos prazos em razão das férias dos advogados. Então, ele pula, ele vai pular para... ele vai... o recurso, ele vai correr só um dia, né? Ele vai correr só o dia 19 de dezembro e vai... o prazo vai finalizar depois do dia 21 e no dia 22. No dia 22 de janeiro de 2021, beleza? Quem perdeu os direitos políticos não tem legitimidade para interpor esse recurso, tá? Já está assentado essa jurisprudência importante também, tá? Outro ponto importante é que não há necessidade de leitos consórcios passivos necessários de um partido político ou de coligação do recurso contra expedição de diploma de candidatos da eleição proporcional, ok? Aqui fala, ó, as hipóteses aqui estão arroladas no parágrafo primeiro, a negligibilidade superveniente, né? É... se formulada no âmbito do processo do registro, ela não pode ser deduzida no recurso contra expedição de diploma. Por quê? Porque se ela já foi formulada no registro de candidatura, essa questão já foi discutida. No âmbito do registro de candidatura, ela não pode ser rediscutida, beleza? A negligibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra expedição de diploma decorrente de alterações fáticas ou jurídicas deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos de colegações apresentem seus requerimentos de registro de candidatos, tá? O recurso que trata este artigo deverá ser interposto três dias após o último dia fixado para diplomação e será suspenso do período compendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo. Então, o que é que significa? O último prazo para diplomação é dia 18 de dezembro, corre dia 19 um dia e volta a correr no dia 21 e 22, beleza? Então, você pode ver aqui, ó, que a reforma de 2013 tirou várias hipóteses do recurso contra expedição de diploma, o que tornou essa ação um pouco mais rara, né? Porque é muito difícil essas hipóteses que eu falei aqui surgirem, né, de inegibilidade de supervivente porque todo mundo fica de olho, né? Mas pode acontecer, né? Mas com a quantidade de recursos que a gente, as partes têm hoje, é muito difícil ele deixar esse trânsito em julgado, essa condenação aqui. Geralmente o pessoal toma posse e fica dois até três anos no cargo, tá bom? Então, assim, eu, e particularmente na minha carreira de 15 anos, eu nunca peguei um recurso contra expedição de diploma, tá? Agora, a AIME, que é a ação de impriminação de mandato eletivo, que eu vou falar no próximo vídeo, essa sim, essa sim tem uma abrangência maior, beleza? Então, essas são as hipóteses, tá? Fique de olho no prazo, que o prazo vence dia 22 de janeiro de 2021 para manusear essa ação ou recurso, como se chama aqui, beleza?